E perdoar sempre aos irmãos e irmãs Desperta-nos o desejo de uma vida, de uma nova vida Na participação e comunhão Assumindo as vitórias e os fracassos de nossa caminhada Nesta paróquia consagrada a tua proteção Assim com as mãos, vamos abraçar a Padreira de União dos Palmares, minha gente Que coisa linda, mais um alto deixando as dependências da nossa igreja Vamos abraçar, eu quero ver toda a praça com as mãos pra cima Todo mundo com as mãos pra cima para abraçar a Padreira de União dos Palmares Que imagem linda, que coisa maravilhosa Santa Maria Magdalena, abençoa a nossa vida Abençoa os lares palmarinos Vamos seguir a nossa Padreira Pelas principais ruas de nossa cidade Vamos abraçar seu irmão Vamos seguir o povo de Deus Viva Santa Maria Magdalena Viva! Viva a Padreira de União Viva! Que linda imagem Que linda charola Vamos levantar nossas mãos agora Vamos levantar nossas mãos E agradecer Agradecer por estarmos aqui vivos, com saúde Vamos ver Goiã das principais ruas de União dos Palmares Seguindo a nossa Padreira Viva a Padreira de União Viva a Padreira de União Viva a Padreira de União Muita devoção É simar de gente Que vai seguir a nossa Padreira agora Vamos com fé, com carinho, com amor Com muita humildade no coração Pedindo um dos fim de recente e tranquilidade Viva Santa Maria Magdalena Viva a Padreira de União 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 Nossa filha, Maria, escutou A união que o céu se deu Com a filha, a galinha Com a brilha, sua filha Fim de força, minha história Fim de força, minha história Fim de força, minha história Amém. Amém.